Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Casal 20 Receitas com Amor e hoje vamos mostrar para vocês uma sobremesa que viralizou na internet e que é muito fácil de fazer com apenas dois ingredientes, é isso mesmo, nós vamos precisar somente de duas caixinhas de creme de leite e também de duas bolachas, essas bolachas aqui são as tortinhas que vocês já devem conhecer da marca que vocês preferirem, eu escolhi aqui o sabor morango pessoal porque fica uma delícia eu tenho certeza que vocês vão gostar, então nós vamos pegar aqui essa tortinha, essa torta de morango e vamos separar seis bolachas para a gente poder enfeitar por cima da nossa sobremesa e depois nós vamos bater os ingredientes no liquidificador, ok? Então já deixe seu like, se inscreve no canal e vamos ao vídeo Tchau! 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 Tchau!